Olá! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a menorréia, que é um assunto um pouco mais complexo porque exige que nós saibamos não somente a respeito das patologias, dos conceitos, como também que nós saibamos um pouquinho, tenhamos uma noção sobre a fisiologia do ciclo menstrual, sobre o controle do eixo hipotálamo e hipófise. E é por esse motivo que eu vou dar uma resumida aqui, falar um pouquinho sobre o controle do eixo. Tá? Então a gente tem ali o córtex e o hipotálamo trabalhando ali na produção do GNRH, esse fator liberador de hormônio vai atuar ali na hipófise, fazendo com que ela libere as gonadotrofinas, o LH e o FSH, que vão lá na gônada, no ovário, fazer, estimular a produção do estrogênio e da progesterona que vão atuar no órgão final, que é o útero, fazendo o quê? Mais especificamente, a progesterona vai atuar no muco cervical e o estrogênio vai atuar na proliferação, ali no espessamento endometrial, tá? Então, gente, é importante a gente ter uma noção em relação a essas estruturas e as suas funções, por quê? Porque elas precisam, todas elas, precisam estar íntegras e funcionantes para que essa mulher menstruie. Se ela tem um problema, uma disfunção de qualquer uma dessas estruturas, ela não vai menstruar, provavelmente. E quando essa paciente chega no seu consultório com a clínica de amenorreia, você vai ter que saber investigar, ver qual dessas estruturas que não estão funcionando bem, tá bom? Então, vamos conceituar amenorreia. O que é amenorreia? Não é simplesmente a falta da menstruação. Para você falar em amenorreia, essa paciente tem que estar sem menstruar há pelo menos três ciclos consecutivos, que significa há 60 dias sem menstruação, tá bom? Então, antes disso, é somente atraso menstrual. A amenorreia, pelo menos três ciclos consecutivos sem menstruar. E essa amenorreia, ela é subdividida em dois conceitos, né? Que é a amenorreia primária e a amenorreia secundária. A amenorreia primária é aquela moça, né? De 14 anos, que não tem nenhum, não desenvolveu nenhuma característica sexual secundária. Quais são elas? Telarca, né? Que é o desenvolvimento das mamas. Pubarca, que é a pelificação feminina. E a menarca, que é a primeira menstruação. Se essa paciente chegou aos 14 anos sem nenhuma dessas três características, a gente já fala que ela tem amenorreia primária. Agora, se ela já tem um pouquinho de mama, ela tem uma certa pelificação, a gente espera até os 16 para falar que ela tem amenorreia primária, caso ela não tenha tido a menarca dela, tá? E como, então, o que a gente vai fazer para ter uma noção aonde que pode ser o problema dessa paciente, já que eu falei que são várias estruturas que podem estar envolvidas nessa situação, né? Nessa menarca dela. A gente pode começar, claro, que você já descartou que não é gestação, né? Que é a principal causa de amenorreia e atraso menstrual gritante nas consultas ginecológicas. Então, você viu que aquilo ali não é uma gestação, não tem cara de gestação, você vai investigar outras possíveis causas, né? Como? Você vai pedir a dosagem das gonadotrofinas para ela, porque a quantidade desses hormônios diz muito para você a respeito da localização, onde que pode estar esse problema, né? Por quê? Por exemplo, se você tem um problema cortical ou hipotalâmico, eles não vão estar produzindo o GNRH. Sem esse GNRH, a gente não produz FSH e LH. Então, essas gonadotrofinas vão vir baixas no exame, vai estar baixo. Da mesma forma, há problemas hipofisários. Mesmo que essa paciente tenha GNRH, não vai responder, porque aquela hipófise não funciona. Então, você vai pedir as gonadotrofinas, elas vão vir baixas para você e a gente chama de hipogonadismo hipogonadotróficos, né? Hipogonadotróficos referente ao nível baixo das gonadotrofinas, tá bom? Então, gonadotrofinas baixas significa problema central. Hipotálamo, hipófise ou cortical, tá bom? E se vierem aumentadas, né? Que é o hipogonadismo hipergonadotróficos, significa que a hipófise está funcionando, o hipotálamo e o córtex estão funcionando. Então, esse problema só pode ser ovariano. E por que aumenta as gonadotrofinas? Porque é um jeito que o corpo tem de tentar estimular aquele ovário que não está funcionando a funcionar, tá bom? Então, no caso de você ter o aumento dessas gonadotrofinas, está mostrando para você que o problema daquela paciente está no ovário. E se vierem normais, significa que o ovário está funcionando adequadamente, a hipófise, o hipotálamo e o córtex também. Então, esse problema só pode ser mais embaixo, né? Útero e vagina é um problema canalicular. Vamos falar então sobre a menor rei por causa hipotálamica. Quando a gente fala causa hipotálamica, a gente está falando de córtex e hipotálamo, tá, gente? Não é só do hipotálamo, não. Então, você pediu o exame, a dosagem das gonadotrofinas, elas vieram baixas. E aí? Porque esse problema pode ser tanto córtex e hipotálamo como hipofisário. Como é que você vai fazer para diferenciar uma da outra? Você vai fazer o teste do GNRH com essa paciente. Como que é isso? Você vai dar GNRH exógeno para ela. Se ela responder, tá? Resposta significa aumento das gonadotrofinas, significa que o problema dela é hipotalâmico. Ela não está tendo a produção do GNRH. Então, você vai dar o GNRH para ela, ela vai responder. Isso aí vai ser uma confirmação para você de que esse problema dela é hipotalâmico, tá bom? Ao contrário, se você deu o GNRH exógeno e ela não respondeu, está dizendo para você que o problema dela é hipofisário. Tá? Essa paciente, ela tem GNRH. O problema é que a hipófise dela não responde ao estilo desse GNRH. Então, é hipofisário, tá? Sobre os problemas a nível hipotalâmico, né? O que que pode causar essa menorreia na paciente? Várias situações, tá? Anorexia causa, estresse causa, atividade física exagerada, intensa pode causar também, doenças do sistema nervoso central, doenças crônicas, pseudocieses, né? Que é uma gravidez psicológica, pode ser a causa também. E a desnutrição também pode ser causa, tá? Então, isso aí você vai investigar, vai avaliar direitinho em relação à história clínica dela e vê qual que é a possível causa para essa menorreia dela, vai fechar o diagnóstico e vai tratar. Como que a gente trata essa paciente? Com estrogênio e progesterona. A gente não trata com GNRH e FSH e LH exógenos porque são muito caros, tá? Então, o tratamento mais barato mesmo é dando estrogênio e progesterona para ela. No livrinho que eu estava estudando, não falava o tratamento específico, tá? Então, eu procurei um artigo, dei uma olhada aqui no artigo e eu encontrei aqui um tratamento para insuficiência hipotalâmica, tá? Você vai dar para essa paciente sulfato de estrona 0,625mg por 21 dias e nos últimos 10 dias você vai associar a progesterona, tá? Que é o acetato de medróxiprogesterona 5mg por dia, tá? Nos últimos 10 dias. Sobre as amenorréias por causas hipofisárias, né? Quais seriam essas causas? Então, você solicitou, as gonadotrofinas vieram baixas, você fez o teste do GNRH e ela não respondeu. O problema é hipofisário, tá? Quais seriam esses problemas a nível hipofisário que pode gerar uma amenorréia na paciente? A gente tem AVC, tumores, radioterapia, cirurgias. Tem a mais falada, né? Que é a síndrome de Sheehan. A síndrome de Sheehan, ela é uma síndrome que a paciente desenvolve devido a uma hemorragia pós-parto, tá? Ela perde tanto sangue ali depois do parto que a hipófise dela é necrosa, tá? A necrosa ou a hipófise já era. Ela não tem FSH, não tem LH, não tem hipilatina, não tem TSH. Então, além de você estar fazendo a reposição aí de estrogênio e progesterona pra ela, tem que dar hormônio tireoideano, tem que dar corticoide, tá? É uma das causas mais faladas que a gente tem de amenorréias por causas hipofisárias, tá bom? Então, no tratamento, você vai dar pra ela também estrogênio e progesterona, assim como lá no tratamento das causas de amenorréia hipofisária. Hipotalâmicas, desculpa. Quando a gente fala de amenorréia por causa hipofisária, a gente tem que falar das síndromes hiperprolactinêmicas, né? Por quê? Porque a prolactina, ela é também produzida pela adenohipófise e o aumento da prolactina, né? Uma hiperprolactinemia gera amenorréia na paciente, porque a prolactina, ela inipe a secreção pulsátil ali do GNRH. Então, sem GNRH, como eu já falei pra vocês, a gente não menstrua, tá bom? Então, sobre as síndromes hiperprolactinêmicas, o que que causa o aumento dessa prolactina? O que que pode ser uma possível... Quais são as possíveis causas dessa síndroma hiperprolactinêmica? Fica fácil quando a gente entende uma coisa. Tudo que aumenta a prolactina, é assim... Tudo que eleva estrogênio, tudo que eleva o TSH, vai gerar um aumento da prolactina. E tudo que gera a inibição da dopamina, aumenta também a prolactina. Por quê? Porque a dopamina inibe a prolactina. Se você inibe a ação da dopamina, você consequentemente aumenta a prolactina. Então, tudo que estiver relacionado a essas três situações, vai gerar, pode gerar uma síndrome hiperprolactinêmica. Por exemplo, gravidez. A gravidez gera uma síndrome hiperprolactinêmica na paciente, que é uma síndrome fisiológica. A paciente vai ter ali... A placenta produzindo bastante estriol. O estriol é um estrogênio. Vai suprimir ali a secreção de estrogênio de gonadotrofinas, que consequentemente aumenta a prolactina. Vai inibir o GNRH e essa paciente vai gerar... Vai cursar com a menorreia. Tá bom? Prolactinomas. Prolactinomas são tumores hipofisários, produtores de prolactina. Então, claro que eles vão aumentar aí a prolactina nessa paciente. E as drogas. Essas drogas é só a gente lembrar das três situações que eu falei pra vocês. Então, hormônios que vai elevar TSH, vai elevar estrogênio nessa paciente, pode gerar uma hiperprolactinemia. Inclusive os anticoncepcionais combinados. Os pacientes que fazem uso dos anticoncepcionais combinados podem cursar com uma galactorréia. Podem chegar pra você com essa queixa. Por quê? Porque o estrogênio dela tá sempre aumentado. Vai suprimir o eixo, vai aumentar a prolactina. E esse aumento da prolactina pode gerar nessa paciente uma galactorréia. Tá bom? E as drogas inibidoras da dopamina e bloqueadoras dos receptores de dopamina. Quais seriam essas drogas? As drogas inibidoras da dopamina são o que a gente tem, que eu vou falar aqui pra vocês agora é a metildopa, a verapamil, a ranitidina. A ranitidina, desculpa. A ranitidina, ela é bloqueadora dos receptores de dopamina. Aqui, como eu disse, é a reserpina e as drogas inibidoras da mal. Todas elas são drogas inibidoras da dopamina. Tá bom? Verapamil, metildopa, reserpina e inibidoras da mal. Agora, as drogas bloqueadoras dos receptores de dopamina, que vão também inibir a ação dessa dopamina, de certa forma, a gente tem quais? Antidepressivos, metoclopramida, supiride, simetidina e ranitidina, como eu já falei. Tá bom? Todas essas drogas atuam aí inibindo a ação da dopamina. Sem a ação da dopamina, a gente não tem inibição da prolactina. Então, vai aumentar, vai gerar uma síndrome hiperprolactinêmica nessa paciente. Ok? Sobre as causas ovarianas de amenorreio, essa paciente vai chegar lá pra você com aumento das gonadotrofinas, dá um hipogonadismo hipergonadotrófico, afirmando pra você que esse problema dela é a nível ovariano. Então, quais são as possíveis causas a nível ovariano pra essa amenorreio? Várias possíveis. A gente tem a digenesia gonádica, que é uma má formação das gônadas, tá? Tem a síndrome da insuficiência ovariana. A síndrome da insuficiência ovariana diz respeito à ausência de folículos no ovário. Pode ser por várias causas, como, por exemplo, radioterapia, colagenose, quimioterapia, pós-menopausa, né? Por que não menopausa? Na menopausa a gente ainda tem mais ou menos mil folículos funcionantes. É somente um ano após a menopausa que a gente vai ter o esgotamento total desses folículos. Então, a pós-menopausa é também uma causa da síndrome da insuficiência ovariana. Tem a síndrome da resistência ovariana, o que que é isso? Esse ovário, ele vai ter receptores pra gonadotrofinas mal formados ou ausentes. Então, ele não vai responder a ação dessas gonadotrofinas, tá? Gerando aí também uma amenorreia na paciente. Tumores funcionantes de ovário são causas possíveis também. Deficiência da enzima alfa-5-redutase. Deixa eu conferir o nome. Alfa-5-redutase, né? Porque o que que ela faz? Essa enzima, ela converte a testosterona em diidrotestosterona. Só que a diidrotestosterona, ela tem a ação de formar o órgão genital externo masculino. Sem essa diidrotestosterona, o homem não tem a formação da genitália externa dele. Somente da genitália interna que esse vai depender da testosterona. Em testosterona, ele tem isso. Ele só não tem a diidrotestosterona por falta da enzima, tá? E, às vezes, esse paciente pode chegar no seu consultório. Às vezes, ele nem sabe que é genótipo 46XY. Ele não sabe que é homem. Ele pensa que é uma mulher, às vezes, dependendo do grau da deficiência de enzima enzimática, que ele não teve a virilização adequada, enfim. Chega lá queixando de amenorreia, sendo que, na verdade, ele não tem ovário. Ele tem testículo, tá? O fenótipo desse paciente, como eu já falei, vai depender do nível de deficiência enzimática. Varia um pouquinho, mas o mais comum que a gente vê aí é a genitália ambígua. Sobre as amenorreias útero-vaginais, né? Como que vai ser isso aí? Essa paciente vai chegar, então, com as gonadotrofinas pra você normal, tá? Elas vão estar normais. Por quê? Porque o restante das estruturas estão funcionando. Isso não tem problema. O problema é ali embaixo, né? A útero-vagina. E quais seriam, então, essas possíveis causas de amenorreia devido a malformações, né? Problemas ali a nível útero-vaginal. A gente tem uma hiperplasia de suprarrenal, né? É uma causa importante porque ela é responsável pela virilização, pela formação de genitália ambígua e quase 50% dos fetos femininos, tá? É um valor significativo. Então, esses fetos femininos, eles vão ter uma hiperplasia da suprarrenal, que vai gerar um aumento dos androgênios, né? Esse hiperandrogenismo vai virilizar esse feto, tá bom? Tem o hermafroditismo verdadeiro. O que que é isso, né? É a presença comprovada de ter sido de gônada feminina e masculina naquele paciente. Ah, esses pacientes, eles podem ser genótipo tanto XX quanto XY. Dos pacientes genótipos XX, dois terços delas não vão, não menstruam, tá? E dos masculinos nenhum vai menstruar, tá? A gente tem as malformações mulherianas, que lembrar que esses ductos, eles são responsáveis pela formação do órgão genital feminino interno, que é o útero, as trompas e os dois terços superiores da vagina. Então, se você tem alguma malformação nesses ductos, você com certeza pode desencadear uma menor réia nessa paciente, tá? Em relação a essas malformações, a principal delas é a síndrome de Rokitansky, tá? O que que é essa síndrome? Ela diz respeito a uma série de malformações relacionadas com anomalias, né? Problemas no desenvolvimento e no fusão dos ductos paramesonétricos. Essa síndrome de Rokitansky, ela é importante porque ela tá entre uma das principais causas de amenorréia. nas pacientes. Acho que fica atrás somente da digenesia gonadal e de distúrbios hipotalônicos. Então, dá um certo valor aí pra síndrome de Rokitansky. A gente tem a síndrome de Morris, né? Que é parecido com a questão lá da enzima 5-alfa-redutase. Então, são pacientes XY, né? Do sexo masculino, só que são pacientes totalmente insensíveis aos androgênios. Não respondem aos androgênios. Então, o fenótipo deles é totalmente feminino. Não tem qualquer característica de genitário ambígua. Não tem qualquer característica de virilização, de androgenismo naquele paciente. Tá? Então, tem o fenótipo feminino. E vai chegar lá, sem entender por que que nunca menstruou, você vai ver, na verdade, aquilo ali é um homem, não é uma mulher. Tá bom? Esses pacientes, pra ajudar em relação ao diagnóstico, eles não têm a formação da genitária interna, tá? Nem masculina, nem feminina, devido ao que eu falei. Falta de insensibilidade completa aos androgênios, né? O contrário lá da síndrome da deficiência da enzima alfa-5-redutase, que esse paciente vai ter a formação da genitária interna, porque ele ainda tem a ação da testosterona. Esses aqui não, tá? A insensibilidade completa aos androgênios. E a característica fenotípica deles é o seguinte, eles podem ter o desenvolvimento das mamas, tá? Só que essas mamas vão ter mamilos imaturos e a auréola vai ser bem pálida. Não é raro que esses pacientes sejam altas, tá? E tem características eolucóides. O que que é isso? Membros superiores compridos, com mãos e pés grandes. Ok? A conduta em relação a esses pacientes é a remoção das gônadas. Você tem que tirar aí a pós-puberdade. Antes disso, não tem perigo. Por quê? Porque existe um grande risco de se formar ali um tumor maligno, tá? Então tem que fazer remoção e repor o estrogênio e progesterona pra ele. Certo? A gente tem a síndrome de Aschermann também como uma possível causa de amenorreio. O que que é isso? São sineques intrauterinas em decorrência de traumas endometriais, tá? Como, por exemplo, coretagens excessivas repetidas, determinados tipos de abortos. Várias coisas, tudo que envolve qualquer tipo de trauma endometrial. Se o paciente tem história de trauma endometrial e reclama de infertividade, amenorreia, você pode pensar nessa síndrome, tá? Pra diagnosticá-la, né? Pra firmar o diagnóstico, você pode pedir o ultrassom que vai sugerir, tá? Mas quem vai fechar mesmo, confirmar o diagnóstico, vai ser uma esterossalpingografia ou a esteroscopia, né? Que além de fechar o diagnóstico, ela é também curativa, né? Terapêutico, através da lisa e das aderências lá. Depois a gente coloca um DIU pra evitar com que haja uma nova colabação. Certo? E por fim, a gente tem aí a amenorreia causada por doenças sistêmicas, tá? Só citando aqui, pra finalizar logo, que esse vídeo ficou muito grande. Esse assunto é muito complexo, como eu falei no início. Então, a gente tem os distúrbios da tireoide, como eu já falei pra vocês, aumento do TSH, aumenta os níveis de prolactina, que vai gerar a inibição lá do GNRH, que vai terminar aí com uma amenorreia, né? A gente tem a síndrome de Cushing, hipercortisolismo, hiperandrogenismo, hepatopatias e diabetes médicos descompensados também com possíveis causas de amenorreia nessas pacientes. É um assunto muito grande, isso aqui é só um resumão, como eu costumo fazer, mas de qualquer forma eu espero ter ajudado, tá bom? Obrigada.